Ok, agora o meu objetivo é entrar lá e ver se eu consigo achar a Duda lá dentro daquele negócio, só que eu preciso saber se não tem ninguém lá dentro, isso vai ser complicado, mas... Sky? O que você tá fazendo aqui, Ellen? Ah, eu te segui lá da aldeia. Por que tu me seguiu? Ah, não dá vontade. Não, pera, 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 fica quieto, fica quieto, calma, 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 calma. Quem é esse cara? Ele é um Marcos, ele faz thumb pra mim, eu não sei o que ele tá fazendo aqui nesse servidor também, mas ele tá trabalhando por Ultimaro, e Ultimaro é um cara muito mau, calma, 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 calma. Ele não tá mais aqui. Não, acho que ele, sei lá, mas volta pra cá, volta pra cá, ó, é o seguinte, eu não sei o que tu tá fazendo aqui nesse servidor, mas qual que tu escolheu? Hã? Qual que tu escolheu? Qual clã, qual clã você foi? Ah, eu tô Ryuga, eu sou sem a Rinata. Que da hora! Sou eu mesmo que caiu com um sensei emprestável que não faz nada à vida. É, o meu sensei é o Naruto, tá? Ele só fica lá o dia inteiro sentado e não me ajuda em nada. Ah, mas enfim. Meu Deus. Ó, então já que você tá aqui, já que você veio me seguir, eu vou precisar de sua ajuda. Pode falar. Nó vai ter que entrar ali dentro da toca do Ultimaro e tentar recuperar a Duda. É, vai ter que entrar naquele buraco estranho ali. Meu Deus. Só que eu não sei se ela tá lá, esse é o problema. Por que você acha que a Duda tá lá? Por que o Marcos, aquele que passou aqui, ele falou que o Ultimaro sequestrou ela. Ah, então vamos logo, né? Imagina se ele tá fazendo alguma coisa com ela. Então, vamos entrar lá. Vamos lá, vem. Mas vem com cuidado, por que eu não sei o que tem lá. Eu não cheguei a ver o que tem lá dentro. Espero que não tenha nada. Eu tenho até uma rosquinha aí pra comer, por que eu tô morrendo de fome. E eu aqui só tenho maçã, por que eu nunca gosto que o Naruto me dá. Entendi. Nossa, e que é escuro? É, que é escuro pra caramba mesmo. O que foi? O que é isso? Opa. Mas, mas, tu não tava saindo lá? Tu não... E aí, Marquinhos, tudo bom? Eu não tenho meus truques. Ó, tá. Eu não sei de novo, não, cara. O que é essa menininha aí? Então, ela é Ellen, ela é minha amiga. Então, Marquinhos, ela está dois contra um, né? Sabe? Então. O que que vocês estão fazendo aqui? Eu só quero saber. Eu vim buscar a Duda. E vocês têm certeza que ela está aqui? Não sei. Eu acho que sim. Você acha ou eu tenho certeza? Não, eu tenho certeza que ela tá aqui dentro. Você mesmo falou que foi o Oshimaru que pegou? Eu falei que foi o Oshimaru que pegou. Não falei nada aqui. Eu tinha levado pra toca dele. Mas eu vou verificar. Não posso olhar esse lugar? Ué. Tu vai fazer o quê? É dois contra um, meu amigo. É dois contra um? É, filho. Eu tenho um rocambole. Aí, ela tem um rocambole. Vamos fazer o seguinte, Marquinhos. Vamos fazer o seguinte. Ó. Tá entrando o exame Chunin e nós já tem um dia, cara. Isso que o Oshimaru tá fazendo faz sentido. Deixa eu verificar. Se ela não estiver aqui, eu vou embora e pronto. E se ela estiver aqui, eu recupero ela e deixo você ganhar o exame Chunin. Se eu for lutar contra você, eu não faço nada. Eu desisto. Pronto, você vai virar um Chunin daí. Olha, cara. Como você é meu amigo, Eu vou fazer uma proposta pra você. Eu vou te dar 30 segundos pra você vasculhar esse lugar. Na hora que bater esses 30 segundos, eu vou atrás de você. 30 segundos? Você tá ficando louco? Ai, ferrou. 30 segundos. A gente tá contra... A gente tá duas pessoas contra você. Você não tem a menor chance contra a gente. Vem cá, Elio. Eu tô te dando uma chance pra você conseguir achar a namorada do Sky. Você ainda tá reclamando? Eu não sou o único discípulo, Dorothy. Vem cá. Eu acho que ele tá falando certo, porque o Orochimaru, não sei se você sabe, ele é um antigo lendário seninho. Se o Orochimaru aparecer aqui, nós morre. Será que ele vai aparecer aqui mesmo? É a casa dele, né? Então, vamos logo, né, Sky? Então, vamos aceitar isso. Que coisa... Não sei. Vamos ver. Tudo bem, então, Marcos. 30 segundos. Aí, vasculpa tudo isso aqui. Isso aí. Qualquer coisa, tu pode ir atrás da gente aí. Tudo bem? Ok. Beleza. Vamos embora, vamos embora. Vamos ver se nós achamos alguma coisinha. Cara, isso aqui é muito... Isso aqui é atormentador. Que isso? Eu não sei. Que troço são esses? Toma cuidado. Andar aqui. Vamos entrar nas salas pra ver se não tem nada. Tá que nós temos pouco tempo, mas... Às vezes... Eu tenho que lembrar que a gente tem 30 segundos, né? Ah, mas... Não ia dar um jeito. Mas 30 segundos não dá pra explorar todo esse lugar aqui. Ah, então vamos reto. Vamos reto que o que foi que a gente volta. Aqui não tem nada, né? Claro, no final parece que tem alguma coisa grande. É, parece que tem alguma toca. Só que eu vou verificar tudo. Nossa, tem muito sangue aqui. Ok. O que aconteceu aqui? Nessa sala aqui. Espero que eu não sei ajudar tudo. Se isso aí... Pode, deixa essa sala. Deixa essa sala. Vamos, vamos. Ah, vamos, vamos. Dá alguns gritos aí chamando ela. Não sei. Não, mas se eu gritar e tiver outros caras aqui dentro? Você viu que ele falou que não é só ele que é o discípulo? Ele pode deixar ela ser passada, mas vai ser... Aqui tem um baú. Tem um baú aqui? Não tem nada. Eu acho que realmente ela não tava aqui, não. Ela tá aqui. Ela tá aqui presa? Tem uma TNT ali. Duda? Oi? Oi, vocês estão aqui, vocês estão aqui, vocês estão aqui. Meu Deus. Ó, é o seguinte. Vamos fazer assim. Você não consegue quebrar esse lugar, né? Não. É, tem que ela tem... É muito... É muito forte. Tem essa TNT aqui, mas você não tem nada pra acender ela? Não. Ó, eu tive uma ideia. Ó, é o seguinte, amor. Eu vou contar até três. Aí você sai de perto que eu vou explodir tudo que você tem aqui. Eu acho que vai dar certo isso. E eu consigo tirar daqui. Tá bom? Tá bom. Vamos lá. Espero que o Naruto tenha te ensinado isso certo. Tudo bem, então vamos. Um... Dois... Dois... Três. Foi. Meu Deus. Ok. Nossa, fiz até clone meu aqui. Tudo bem. Deu certo. Eu consegui tirar você daí. Mas agora é o seguinte. Ai, meu Deus. Então, Marquinha. É o seguinte. Eu não sei o que aconteceu ali. Eu vi que você tá aqui perto. Você se ocultou, né? Meu Deus. Então, Marquinha. O ouro, eu te marco que talvez ele fique um pouco... Tá bom. Entendi. Vamos. Corre, gente. Corre. Corre. Vambora. Vambora. Corre, amor. Só vem... Só segue nós. Vai, Elin. Corre. Ai, meu Deus. Ai. Não, 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 não. Ai. Eu vou te pegar. Vai, meu filho. Vem, Duda. Vem. Tô indo. Eles estão vindo. Eles estão vindo. Vai, vai, vai. Ai, meu Deus. Rapaz do céu. Eu quero embora daqui. Sai daqui. Sai daqui. Eu vou matar ele. Se ele vir. Se ele vir, eu vou... Ah, beleza. Conseguimos sair. Cadê a Duda? Vem, Duda. Vem, meu. Rápido, rápido, rápido. Aqui, vai. Ah, sossega aí, filho. Não tem essa não, meu amigo. Já era. Perdeu, Playboy. Manda isso aqui para o Ultimaro. Aqui, ó. Cadê, filho? Ih, eu desapareci. Pode jogar o Combole para ele. Falou. Então, esse aqui, ó. Para o Ultimaro. Aqui, ó, filho. Falou. Babaca. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Agora é o seguinte. Nós temos que correr para a vida de Konoha, porque nós temos apenas 5 horas para se inscrever no Exame Chunin. Meu Deus. Nós perdeu. Ainda tem isso. É, tem isso ainda. Só que tem um problema. Pois é. Tem um pequeno problema. Eu esqueci o caminho. Você está zoando, né, Sky? Acontece, né? Eu acho. Sério, amor? Você esqueceu o caminho? Sim. Tá. Eu acho que é para cá. Acho que seguir a trilha vai dar certo. Vamos embora. Amor, tu vai ter que criar o NPC. Não está dando. Você travou? Travou. Tá, vamos. Vai continuar falando lá na vila. Eu coloco o NPC só. Tá bom. Vamos continuar vindo por aqui, porque nós temos que chegar na vila o mais rápido possível. Para se inscrever lá no trem. Tomara que isso dê certo. Sim, sim, sim. Amor de Deus. Sim, eu espero. Mas tem certeza que é esse caminho, né? Olha. Meu Deus. Mata, 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 mata esse cachorro. Meu Deus. Vai, vai, vai. Desceu com Jutes. Alguém que deixou aqui. Seus guardas do Dorotimaro. Vai, 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 vai. Ok. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Vamos. Vamos. Só foge, gente. Só foge. Só foge. Espera aí, espera aí, Uelen. Vamos. Todo mundo sai correndo. Todo mundo sai correndo. Ai, meu Deus. Aqui ainda é território deles. Está atrás de vocês, está atrás de vocês. Está continuando a vir. Não para, não para, não para. Meu Deus. Corre, corre. Não pare. Eu estou indo. Pode ficar tranquilo, eu estou indo. Então vem, então vem. Ai, meu Deus. Ai, nós sem chegar a tempo, podemos se inscrever naquele exame. Ai, calma aí, cara. Eu tenho fome. Olha. Ai, eu tenho aqui. Fome do rock-bole, corre. Não, ela jogou fora. Joguei fora. Meu Deus. Ela deu para o Dorotimaro. Por que você deu o rock-bole para o Dorotimaro? Ninguém saberá. Vai lá. Ai, Skye. O que? Agora qual é o caminho? Ih, meu Deus. A gente está perdido. Unidunite, Salamengo, Inguê. Não sei, vamos para aqui. Ellen, você está resolvendo o caminho de uma forma muito adulta. Obrigada. Tem outro. Agora é a tua vez, Skye. Acho que é para cá. Vamos para cá, vamos para cá. Ah, meu Deus. É extinto ninja. É. Isso aqui. Vamos. A gente está perdido que está. A gente tirou o teio. Então, né? Eu estou perdido mesmo. Eu esqueci de pegar as coordenadas. Estou seguindo o tom. Não, só vem. Vamos já para aqui. Eu esqueci de pegar as coordenadas, mas tudo bem. Mas acho que uma hora nós enxergamos daqui, porque a vila é bem longe, bem grande. Eu estou vendo que a gente vai passando a gente inteira correndo. Não. Não. Daí nós perdemos o chuninho. Ferrou. É, pois então, né, amor? É, deixa eu ver aqui. Ó, aqui. Ai, a Ana está aqui. Não, ela está quase chegando já. Essa aqui é a arena chuninho. Sim, ela está quase chegando. Ah, de bom, então. Vamos lá, então. Aqui, ó. Já estou vendo a vila já. Achei. Aqui. Não, você pegou outro caminho, Ellen. Volta. Eu estou perdida. Eu não consegui uma função, porque eu não sei para onde é que ela está indo. Então, vem. Meu Deus. Vem para cá, ó. Está vendo a vila lá na frente? Ó, já chegamos na vila. Eu jurava que estava perdida. Está vendo já? Então, eu achei que eu estava morto. Eu achei que eu não ia sobreviver dessa vez, não. Estou aqui. Finalmente. Então, vem, vem, vem. Vamos entrar aqui dentro da vila e ele está seguro. Agora temos seguro. Graças a Deus. Agora temos seguro. Finalmente. Cadê, cadê, Ellen? Cadê? Nossa, eu vou sair, né? Meu Deus. Isso, agora está tudo. Fredo, ninguém merece estar naquele lugar cheio de frio. É, mas como é que ele te sequestrou? Então, eu não sei. Aconteceu muito rápido. Eu estava te esperando que a gente faça o treinamento. Sim, sim, sim. Que a gente tinha combinado. Sim. E daí, xablau. Sumi. Ah, aqui, por algum motivo, o Naruto, meu sensei, ele te deu isso aqui. Eu não sei porque ele te deu isso. Obrigada, Nath. Não é legal, eu não sei. Eu me representei e não te presentei, né? Kai, Kai, vem aqui, vem aqui. Dá licença, não dá licença. Vem cá, vem cá, vem cá. Dá para usar, dá para usar isso aqui. O que é isso aqui? Flor. O que é que eu trouxe isso? Ah, uma flor. Uma flor. Você é burro ou você é burro? Ei, seu burinho. Aqui. Cadê? Mô, olha aqui. Ai. Vou te dar um pedaço de carne. Toma. Obrigada. Mentira. Não tem negócio nada. Toma essa rosa aqui para você de presente. Ó. É bonitinho. Sim, agora quando você for fazer seu velório, você já tem uma flor. Eu não pretendo morrer, amor. Eu não consigo ter nada romântico, né? Você vê? Meu Deus do céu. Ah, ela não era assim que era para fazer? Eu não tenho uma morada. Eu achei que era assim. Eu fiz errado? Ah. Não, mas eu tô certo. Não, imagina. Fiz totalmente certo. Claro que eu fiz certo. Eu também, então. Então, então. Eu tenho orgulho de mim. E olha aqui. Sabe o que é um centro de treinamento? Descobri isso. Agora eu tenho. Sim. Foi feito um centro de treinamento aqui. É, eu caí, gente. Entendi. Deu para ver que não é preciso de treinamento mesmo. Mas você vai ficar parada aí, cheirando a rosa para sempre mesmo? Sim, sim. É, é muito bonita a rosa. Então, então tá bom, então. Mas é o seguinte. Então, eu vou lá me inscrever. Muito obrigada. Nós se encontra de novo no Exame Chunin. Eu espero que você ganhe. Mas, infelizmente, se nós lutar, é obviamente que eu vou ganhar, né? Se for contra você. Mas... Então, amor, o Naruto tá te ensinando as coisas, pelo menos, né? Naruto, o Naruto não é ninguém. O que é que você tá falando, Sky? Ó, o Naruto, ele é o Hokage da Vila agora. Não vê que eu não tenho. Ó, se nós for se enfrentar, eu vou ganhar de você. Pode escrever isso. Ai, tá bom, Sky. Você sabe que totalmente eu sou mais forte, mas tudo bem. Ah, vai lá com seu plan Hyuga lá. Só porque vocês têm um zóio bonito. Fica falando. Falou, Sky. Falou. Amor? Oi? Então, eu vou ir pra lá me inscrever. Eu vou reportar tudo pro Naruto. Você reporta tudo pro Sasuke o que aconteceu, tá bom? Sim, sim. Eu vou me inscrever também. Daí a gente fala pro... Eu vou falar pro Sasuke. Vai lá falar tudo o que aconteceu pro Sasuke. Ele deve estar preocupado. Ou não, né? Porque é o Sasuke. Enfim, eu vou lá reportar tudo pro Naruto o que eu tenho que fazer. Tá bom. Ai, meu Deus. Esse dia no servidor foi meio doido. Foi meio tenso. Tenso mesmo. Nem deu tempo de eu estar falando com vocês. Ah, vamos ver quem de novo está na vila. Eu quero ver se tem mais alguém novo na vila. Ah, esqueci de falar pra vocês também. Finalmente eu tô com a minha skin. Hum, que coisa. Parece que eu vi a presença de alguém. Mas tudo bem, não tem problema. Ah, enfim. Vamos continuar vindo pra cá. Que eu quero ver se tem mais alguém novo na vila. Depois eu tenho que reportar pro Naruto. Mas primeiro eu vou ver quem de novo tá na vila. Pra quem não sabe, tem que deixar o link aí. O link. O nome de vocês aí no comentário. E uma frase criativa ou engraçada. Pra ele estar colocando aqui no serve. Vamos ver. Ó, já tem gente nova aqui. Tem o César. Vamos ver o que o César tem a dizer. Alô, César? Quer falar comigo? Obrigado. Aqui. O trabalho duro vence o dom natural. Caraca, mano. Uma frase muito legal do César. Olha, ele tá até com uma skin caracterizada. Meu Deus. Do Naruto. Vamos ver esse aqui. Black 721. Que trem doido é esse? Tá bom. Vamos ver o que ele tem a dizer. É... Continue com seus sonhos. Eles irão realizar. Nossa. Eu só tenho cara filósofo aqui. Mas tudo bem. Vamos ver se tem mais alguém novo aqui. Opa. Nossa, dessa vez tem bastante gente. Aqui tem o Bel Silva. Rapaz, ó. Buxa, é dambu. Você é louco. Vamos ver o que ele tem a dizer. Quando uma pessoa tem algo importante pra proteger. É aí que ela pode se tornar realmente mais forte. Caraca, mano. Essa frase aqui tá de parabéns, mano. Acho que foi uma das primeiras emissões do Naruto. Que um carinha numa vila lá do pescador, se não me engano, fala pro Naruto. Enfim, vamos ver se aqui. Bio Extreme. Que doideira essa. Alô, alô, amigo. Quem segue o mal, morto será. Quem segue o Sky, dá like no vídeo. Aí, não sou eu que tô falando não, gente. Aqui, ó. Tem que fazer o que o senhor me tá dizendo, ó. Like no vídeo. Será que tem mais alguém novo aqui na vila? Acho que dessa vez deve ter menos. Dessa vez acho que não suportou tanto. Tem o que? O famoso Edu Bugado. Aqui não tem ninguém. Eu acho que não tem mais ninguém nessa vila aqui, não. Se tiver, eu não encontrei. Aí que tá o problema. É, a vila tá tão grande, tá tão grande que tá meio difícil eu encontrar todo o povo louco aqui dentro. Mas, rapaz do céu, a vila tá crescendo bastante ultimamente. Enfim, eu tenho que reportar lá de novo pro Naruto a missão, como é que foi bem sucedida. E, finalmente, entrar pro Exame Shunin. Porque o Exame Shunin começa amanhã, cara. Mano, eu tô muito ansioso. Na moral, eu tô muito ansioso pra que comece o Exame Shunin logo. Acho que vai ser... Mano, quem será que eu vou pegar na batalha? Quem será que vai contra mim? Tô muito ansioso, mano. Será que eu vou contra a Duda? Será que eu caio com ela? Porque o Naruto falou uma questão assim, que dessa vez não vai ter time. Igual na última Exame foi. Porque depois da terceira guerra, que teve guerra ninja, ficou muito poucos estudantes pra se formar em ninja. Então, talvez não vai ter time. Vai ser um contra um mesmo. Quem será que eu vou contra? Fica a questão aí. Será que eu vou contra a Duda? Ou vou contra o Marquinhos? Será que eu caio contra ele? Ou vou contra a Ellen? Eu não sei. Será que vai ter novas pessoas que vão ir contra? Será que eu vou contra o Loki? Mano, tá confuso. Eu não sei com quem eu vou contra. Mas, com certeza, eu irei ganhar, cara. Na moral, eu tenho que passar nesse Exame Shunin. Porque eu tenho que passar nesse Exame Shunin. Eu espero que eu passe nesse Exame Shunin. Obviamente, né? Porque é só uma vez por ano. E eu preciso completar todas as minhas missões que eu tenho aqui nesse mundo ninja. Muito doido. Ai, ai. Vamos aqui falar com o Naruto. E ver se tem mais alguma missão pra nós. Mas acho que é só depois do Exame Shunin. E bom, galerinha. Eu espero do fundo do coração que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar aquele like boladão. E estar comentando aí embaixo o seu nick. E uma frase bem criativa. Pra estar participando aqui da série Naruto Shippune. Beleza? Eu conto com a ajuda de vocês. Só lembrando que o canal de todos os participantes tá aí na descrição. E outra. Não esqueça de deixar o like aí não, beleza? O like ajuda muito a gente. Belezinha? Então, o vídeo todos os dias. Às 11h e às 18h. Eu conto com a ajuda de vocês. Um abraço do Sky. E um beijo pra quem quer. Eu fui!